Tonela, sim ou não? Olha só! Tonela, sim ou não? Olha o que você perdeu! Ah, você falou não! Tonela, sim ou não? Olha o que você perdeu! Ah, você falou não! Volta aqui! Tonela, sim ou não? Olha! Olha! Tonela, sim ou não? Olha só! Tonela, sim ou não? Olha! Tonela, sim ou não? Olha! Aê! Tonela, sim ou não? Olha só! Toma aqui! Toma! Tonela, sim ou não? Olha o que você perdeu! Ah, você falou não! Tchau! 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 Tchau!